Oi pessoas lindas, vocês me pediram e eu fiz, tá? Eu fiz o negócio lá da tababosa, lavei o cabelo, depois, né? Deixei descansar por meia hora e aí enxagou. Usei também o creme de pentear, né? Mas depois enxagou. Aí esse tratamento, esse produto aqui, mas é para um tratamento de cabelo que tá caindo muito, eu caía muito, eu vivia com as costas cheias de cabelo. Então, parou, parou de cair, gente. É um tratamento natural, muito natural, né? E ajuda a parar de cair e ajuda na qualidade do cabelo, né? Mudou, mudou muito. Eu tô feliz, tô contente, viu? Com esse produto. Eu faço sempre. Terminou um, eu faço outro. Eu pus aqui, nesse borrifadorzinho, ó. Sai direitinho. Então, aqui, ó. Ixi, tem por umas partes de vez ainda, né? Eu deixo ele guardado aqui no marinho, que é bom ele ficar aqui no escurinho, no escurinho, né? Então, isso é um tratamento natural, um tratamento caseiro de cabelo. E eu vi que no meu cabelo se deu bem. O meu cabelo se deu bem com esse produto caseiro. Então, se você tem, às vezes, problema com o cabelo que cai muito, faça. E use direitinho, que vai dar certo. Pra mim, deu. Pra vocês também podem dar certo, viu? Tá voltando a cor natural do cabelo, tá? Parou de cair. Então, eu tô feliz, tá? Meu cabelo agora é assim, tá? Tá bom? Tá bom assim, gente? Ó, beijo pra vocês, tá? E pra você que pediu, um beijão pra você, viu? Tá bom? Filhota. Filhota. Filhota.